Qual foi a grande alteração trazida pela reforma trabalhista na remuneração do trabalhador? Fique atento a este vídeo e descubra! A reforma trabalhista tratou de excluir a natureza salarial dos prêmios, dos abonos e das gratificações contratuais recebidas pelo empregador. Ou seja, aquele trabalhador que recebia o seu salário somado com algum prêmio e este era incorporado em 13º, férias, incidindo também em INSS e FGTS, agora com a reforma trabalhista não terá mais esse tipo de incidência, pois a lei trata este tipo de verba como natureza indenizatória. Ainda no âmbito da remuneração do trabalhador, agora com a reforma trabalhista, aquele funcionário que recebia só remuneração por produtividade, a empresa não terá mais a obrigação de respeitar o mínimo do piso da categoria ou o salário mínimo, podendo a empresa e o empregado tratarem livremente qual será a remuneração recebida por essa produtividade, bem como empresa e empregado poderão estar tratando livremente qualquer espécie de remuneração em que não faça parte do salário. Outra importante alteração trazida pela reforma trabalhista diz respeito aos planos de cargos e salários, que anteriormente à reforma trabalhista, a empresa era obrigada a homologar este documento juntamente ao Ministério do Trabalho. Agora, com a reforma trabalhista, não existirá este tipo de exigência, podendo a empresa instituir livremente quais serão as diretrizes e as regras de seus planos de cargos e salários. Agradeço a atenção de vocês e fiquem ligados em nossos próximos vídeos da série sobre a reforma trabalhista. da série sobre a reforma trabalhista, não existirá este tipo de exigência, 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 Obrigado.